Música Porque ele não respeita a mulher, ele não respeita o negro, ele não respeita o índio, ele não respeita os imigrantes, ele não respeita as pessoas. Música Ele não pelas nossas crianças, ele não pelo nosso futuro, ele não por mais direitos, por igualdade, ele não por todos nós. Música Golpe, grampeiam o teu sono, eles são ratos desumanos, golpistas, enquanto você ri, eles torturam o teu passado, golpe, e se você não pensar, os mortos não estão na imprensa. Música E racista não passará, e racista não passará, e racista não passará, e racista não passará. Vou dizer uma coisa que Caetano Veloso fala, gosto do pessoa na pessoa, e da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa ali é superior? Música Quem há de negar que essa ali é superior, e racista não passará, e racista não passará, e racista não passará. Música Eu acordei, e lutei contra o opressor, somos mulheres, a resistência, de um Brasil sem fascismo e sem horror, vamos a lutar, pra derrotar, o ódio e espalhar o amor. Ele não! Ele não! Ele não! Ele não!